O aluno chegou na academia e aí você viu algum professor no YouTube te ensinando a fazer vários protocolos diferentes, como por exemplo o protocolo de Bruce, para fazer teste máximo. E aí você vai fazer um teste máximo porque esse mesmo professor, por exemplo, disse para você que sem o teste máximo você não conseguiria prescrever exercícios. Meu nome é Luiz Polito, sou mestre e doutor da área de Fisiologia de Exercícios e Treinamento Físico e estou aqui para te falar sobre teste máximo e prescrição de exercícios. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative as notificações para que você fique sempre sabendo sobre os vídeos novos, práticos e aplicados na sua rotina que a gente produz aqui no YouTube, beleza? Olha só, muitas vezes você já deve ter ouvido dizer que é necessário fazer um teste máximo, por exemplo, para poder ter parâmetros suficientes para poder prescrever treinamento aeróbico, seja esse teste máximo feito na bike, seja feito nas esteiras, por exemplo. E aí vem aquela pergunta, qual é o melhor protocolo? Mas eu estou aqui para tirar o peso das suas costas. Antes de você escolher o melhor protocolo, deixa eu te contar uma coisa. Segundo a Associação Médica Brasileira, fazer teste máximo é exclusividade da classe médica. Nós, profissionais de educação física, não podemos, em hipótese alguma, fazer testes progressivos, máximos, que não sejam testes de desempenho propriamente dito. Quando a gente fala em testes de desempenho, a gente está falando, por exemplo, do protocolo de Cooper. É um teste de desempenho que, muitas vezes, pode ser interpretado como um teste máximo, porque eu tenho que percorrer a maior distância em intervalo de 12 minutos. Então, é um teste máximo, mas é um teste máximo de desempenho. Quando eu coloco o indivíduo na esquerda e escolho o protocolo de teste aerométrico para levá-lo até a exaustão voluntária, eu estou falando de um teste de esforço cardio-pumular máximo. E esse teste nós não podemos fazer nem com, nem sem eletrocardiograma. Quem deve fazer e realizar esses testes são os médicos e as médicas, segundo a Associação Médica Brasileira, são esses profissionais que têm, de fato, treinamento para socorrer o paciente, o aluno, o cliente, até mesmo o atleta, em caso de possíveis acometimentos, de possíveis intervenções cardiológicas, por exemplo, que possam vir a ocorrer. Então, sempre que você estudar testes que sejam úteis para a prescrição de treinamento, estudem testes que foram elaborados dentro do contexto das ciências do exercício e do esporte para a prática da preparação física e não para a fisiologia do exercício propriamente dito. Por que eu te digo isso? Porque a fisiologia do exercício começou em uma tentativa de identificar os ajustes fisiológicos que ocorriam nos diferentes indivíduos quando em exercício, não necessariamente para a prescrição do treinamento esportivo, por exemplo. E, para a prescrição do treinamento, foram criados, ao longo dos diferentes anos, vários testes de desempenho. No caso aqui do aeróbico, por exemplo, eu posso fazer um teste de velocidade crítica, existente tanto para protocolos feitos por meio da corrida, como também protocolos a partir da pedalada, a partir da barra. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não gostou, não posso fazer muita coisa, mas se você gostou, deixe o seu like, ative as notificações, porque vários outros vídeos práticos e aplicados que ajudam você na sua rotina de atuação profissional são publicados aqui nesse canal. E quando você ativa as notificações, você não precisa ficar entrando toda hora para saber se tem vídeo novo, não tem vídeo novo. Vai uma mensagem na tela do seu celular avisando a temática do vídeo. Ou seja, usa a tecnologia a seu favor, a favor da sua profissão. Aliás, é de graça. Um grande abraço, foi com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um grande abraço, foi com Deus e até a próxima oportunidade.